Olá! A prática docente é imersa em um contexto difícil e que precisa se manter em constante evolução como a ciência. E para compreender os desafios de um docente na adequação a esse contexto, entrevistaremos a professora doutora Silvia Chaves, autora do livro Reencantar a Ciência e Reinventar a Docência. Licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Ensino de Ciências e Matemática, mestre doutora em Educação e coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas Cultura e Subjetividade na Educação em Ciências. Dou programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas na qual é docente. Então, vamos ao que interessa? Para entendermos o livro de Memórias partindo do princípio de entender quem o escreveu, iniciaremos a seguir a entrevista com a professora. Olá, pessoal! Tudo bom? Aqui quem fala é o Paulo Lira. Eu sou discente do programa de pós-graduação de Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. E esse vídeo está fazendo parte de um ciclo de palestras que foi basicamente idealizado e elaborado pelo professor Adriano Penha Furtado dentro da disciplina de Treinamento Didático I, que está se formando aqui no período de 2021.1. E nós ficamos com o tema do nosso projeto como como reencantar a ciência e reinventar a docência, onde a gente vai ter como objetivo basicamente discutir e debater esses desafios e as estratégias que a gente tem para reinventar, reconhecer essa nova forma de docência, de como usar essas novas abordagens profissionais, usando e entendendo melhor vários contextos, seja ele político, histórico, social, dentro de uma experiência de vivência entre docente e discente para poder melhor elaborar esse meio. E para engrandecer a nossa entrevista, nosso debate, na verdade, nós chamamos, tivemos a honra de convidar a professora Silvia Nogueira Chaves. Boa tarde, professora, mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. E a gente também está aqui para ajudar também a conduzir essa entrevista, né? Junto comigo, a gente vai ter a participação do Alexandro, né? Que também é docente aqui do programa de pós-graduação. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Uma honra recebê-la. Boa tarde. Prazer para mim também. Podemos iniciar, então, a nossa entrevista. Então, professora, só para começar, para a gente começar as perguntas mais em um foco geral, eu gostaria de perguntar para a senhora como surgiu a ideia da produção do livro, né? O que lhe motivou a produzir o livro? Bom, primeiro, boa tarde para vocês. Um prazer estar aqui. Prazer poder contribuir de alguma forma com o trabalho do Adriano, uma pessoa que eu gosto muito. Eu admiro o trabalho artístico, acadêmico também. Dizer que o livro, na verdade, o livro... Eu resisti muito a publicar esse livro. Muito. Quem me convenceu foram os amigos que são... Que são coordenadores científicos dessa coleção aí que o livro pertence. Na verdade, ele não é um livro, não foi escrito como um livro, né? É uma coletânea de textos, de eventos, nos quais eu participei ao longo de alguns anos. E esses amigos sempre gostaram do que eu escrevia e sempre perguntavam quando é que eu ia publicar, quando é que eu ia publicar o livro, com os meus escritos. E eu sempre resisti muito em relação a isso. E estava... Até porque eu acabo de escrever um texto, eu já não... Eu concordo só quase que 50% com o que eu escrevi. Eu mudo muito rápido. Então, tem coisas assim que, às vezes, nesse livro as pessoas vêm falar comigo, eu digo, pô, mas eu já nem penso mais assim. Mas, enfim... Esses amigos aproveitaram uma estada minha no Rio Grande do Norte para fazer uma palestra de abertura de um evento e me colocaram contra a parede. Não, queremos saber quando é que tu vai mandar os teus textos para a gente publicar, porque a gente está um tempão te pedindo isso. Eu disse, olha, vou fazer o seguinte, eu não tenho tempo para escolher texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os que eu tenho lá e vocês escolhem o que acham que serve para publicar e vejam o que vocês acham que está legal e fiquem à vontade para publicar. E mandei, mandei alguns desses textos que eu tinha. Tinha outros também, mas eu mandei esses e... Dizendo para eles que eu não tinha tempo para fazer uma revisão, uma seleção, nem nada. E mandei. E demorou uns que uma semana, uns 10 dias, eles mandaram dizer, olha, nós queremos todos. Nós gostamos de todos e queremos todos. Aí eu disse, bom, eu vou continuar dizendo que eu não tenho tempo para fazer revisão. Não, não precisa, a gente está revisado. A gente faz uma revisão por aqui e tu só fazes uma apresentação e dizes qual é que tu queres que venha primeiro e segundo. E eu fiz, tentei dar mais ou menos uma ordem. E a minha contribuição no texto, nesse aspecto, foi muito singela. Por ele mesmo que organizaram, o professor Carlos Aldemir, Farias e o professor Irã Mendes, que são ambos também do PPGSM, que é o programa de pós-graduação do qual eu faço parte. Na época, eles não eram, eles eram do Rio Grande do Norte, eram da pós-graduação da Federal do Rio Grande do Norte. Depois eles vieram transferidos para Belém. E hoje a gente trabalha juntos nesse programa. Mas a ideia do livro foi assim. Tá bom. Bom, professora, no livro a senhora faz uma passagem sobre, e citando o Miyakoto, que é um escritor muito conhecido, que também é um biólogo, um moçambicano. E o Miyakoto, ele tem um livro também muito conhecido, que é o Issyouba, uma canção fecana. Sim. Esse livro, eu também tive a oportunidade de ler ele, e eu vi que ele também é um livro feito de ensaios. Os ensaios que o próprio Miyakoto, por exemplo, palestras que ele fez, e eu vi que tem uma estruturação muito semelhante com o seu livro. Eu queria saber se tem alguma relação, se tem alguma inspiração no livro que foi se aplicando no seu livro. Tem. Quando eles insistiram que eu publicasse o livro, porque eu dizia assim, gente, eu não tenho tempo para escrever um livro e reunir minhas ideias, escrever um livro para publicar. E eles insistiam muito que eu publicasse os textos, os textos que eu tinha, que eles já tinham presenciado, em alguma ocasião, a apresentar. E eu peguei esse livro, eu já conheci o Miyakoto, já tinha lido outras coisas do Miyakoto antes, mas ainda não tinha lido este livro particularmente. E, quando eu peguei esse livro, me veio na cabeça exatamente essa ideia. Bom, poderia ser esse formato do livro, porque eu não tinha tempo para fazer um livro inteiramente voltado para um tipo de pensamento mais sistemático, que fosse um livro encomendado sobre uma temática específica. Eu não tinha tempo. Na época, eu tinha mais de 12 orientandos de pós-graduação. Aula na graduação, aula na pós-graduação, coordenação de projetos de pesquisa. Então, eu não tinha tempo para incluir isso na minha vida. Demoraria muito e eles estavam com muita pressa. E, quando eu vi o livro do Miyakoto, eu disse, é bom, então pode ser uma coisa desse tipo, uma coletânea de textos, de eventos. Eu falei isso para eles, nesse encontro que nós tivemos no Rio Grande do Norte. Eu comentei isso com eles. Olha, eu vou topar pensando nessa possibilidade aqui que eu vi no livro do Miyakoto. Legal. Era sério, professor. E, professora, vendo tanto a parte do livro do Miyakoto, do seu próprio livro, que é um grande arcabouço de ensaios, de experiências suas, na sua opinião, em geral, quais são os principais desafios vividos dentro da profissão da docência? Tanto no seu decorrer de experiências, para ter. Olha, em final de 2019, eu defendi o meu memorial de titular. E, uma das perguntas que me fizeram foi essa. O maior desafio para mim foi permanecer na vida acadêmica. Quando eu estava concluindo o meu doutorado, eu conto um pouco isso no memorial, quando eu estava concluindo o meu doutorado, eu vivi uma situação muito delicada, que não foi comigo, mas eu presenciei uma situação muito, muito ruim, que me abalou muito dentro da academia. Questão de privilégio, de fraude mesmo. e eu vi isso, não foi em Belém, não foi na OSPA, e aquilo me abalou profundamente. Eu fiquei muito, muito decepcionada com a vida acadêmica naquele momento, e achei que não tinha nada a ver comigo, porque as pessoas estavam ali disputando espaço, vaidade, e aquilo não tinha a ver comigo, porque eu realmente, meu interesse era pedagógico. eu sempre digo que eu sou muito mais professora do que pesquisadora, né? E naquele ano, e isso foi no ano de 1999, naquele ano, a minha filha tinha nascido, e eu tinha perdido uma grande amiga, professora da Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu tinha dois momentos extremos, um nascimento e uma morte, e no meio, essa situação de muita decepção com o meio acadêmico mesmo. E eu pensei profundamente naquele momento em deixar a academia. Eu não vou terminar esse doutorado, não vou continuar nisso, isso não é, tem nada a ver comigo, eu não quero essa fogueira das vaidades, eu não quero viver esse tipo de coisa, eu não quero ter que ficar o tempo todo disputando nada com ninguém. E tive que fazer um trabalho muito grande comigo mesmo para dar um outro significado para a minha permanência no meio acadêmico. Naquela época, funcionou eu dizer para mim mesma que eu estava num doutorado com financiamento público, com dinheiro do nosso país, com dinheiro do contribuinte, do pobre, que acredita e valoriza a pesquisa e a educação no país, esse dinheiro de pessoas tão sacrificadas de trabalhadores, e que eu tinha usufruído desse dinheiro e que não tinha mais o direito de dizer pirapá, não quero mais. E que por isso eu tinha que continuar no meio acadêmico, porque se eu quisesse mudar aquilo que tinha me incomodado, eu tinha que estar dentro desse sistema, eu não podia estar fora denunciando, eu tinha que estar dentro transformando. Então, foi o maior desafio, porque eu pensei, eu parei, paralisei por alguns meses, não produzir nada, pensando firmemente na ideia de abandonar a vida acadêmica. E foi assim, muito mais o chamamento da responsabilidade com o povo brasileiro que me fez continuar. Não foi o acadêmico em si. Depois, realmente, lá dentro, eu me reencantei novamente com a vida acadêmica e entendi que esse tipo de coisa acontece em qualquer meio profissional, e que eu não precisava viver desse jeito, me envolver nesse nível com as coisas profissionais. Mas esse foi, sem dúvida, o meu maior desafio. O modelo educacional atual, ele tem um forte contribuição para a desistência da profissão docente? Sim, sem dúvida. sem dúvida, porque esse produtivismo que impera hoje, ele é perverso, ele é contra a criação genuína, ele é muito mais, ele favorece muito mais a recognição, a repetição de processos, quer dizer, você vira um autômato nesse processo de publique ou pereça. Então, eu posso dizer que, felizmente, embora tenha sobrevivido nesse sistema, eu nunca precisei mergulhar nessa atmosfera aí para sobreviver. Eu posso até dizer que sobrevivi por acaso, como eu sempre fazia coisas e estava envolvida em eventos e em pesquisa, eu publicava naturalmente, eu comunicava o resultado daquilo que eu fazia, mas não era o foco. Nunca foi eu preciso fazer isso para publicar aquilo, eu preciso, ah, eu preciso ter tantas publicações, nunca fui, nunca foi essa a minha forma de agir. E isso sempre me incomodou muito e eu sempre trabalhei com os meus orientandos que eles não caíssem nesse redemoinho aí, né? Que eles publicassem sim, mas com uma decorrência de uma produção acadêmica normal, que não fosse a meta robustecer, engordar o late, que a vida da gente não fosse pautada nisso, porque isso, para mim, a maior pobreza foi justamente isso, coisas paralelas a isso, relativas a isso, essa vaidade acadêmica que quase me fez desistir da profissão, né? E eu acho que essa pandemia veio mostrar o quanto nós da academia estamos adoecidos com isso, porque todo dia morrem pessoas do nosso lado, morrem familiares, amigos queridos, pessoas com quem nós trabalhamos, pessoas com quem nós dividimos a maior parte do nosso dia, porque a gente fica muitas horas na universidade, e no dia seguinte você está sendo cobrado por prazos, você está sendo cobrado por produção como se nada estivesse acontecendo, é insólita a situação, você olha assim, colegas que viveram mesmo, estão vivendo o mesmo drama que você, que fazem cobranças que não fazem nem sentido, você diz, meu Deus, eu estou tentando sobreviver, e o outro está me pedindo que eu faça algo como se nada estivesse acontecendo no mundo. então isso para mim é muito chocante, eu acho que eu estou vivendo hoje um segundo momento de desencanto com a academia, nesse momento de pandemia, vendo esse tipo de procedimento, eu estou vivendo meu segundo grande desencanto com a academia. É curioso a senhora ter mencionado isso, que logo no início, logo nas primeiras perguntas, foi sobre o desafio, uma pergunta passada no caso, eu pensei muito nessa situação da pandemia, porque é uma coisa que mudou para todo mundo, que mudou para geral, tanto o discente e docente, e a gente vê essa cobrança realmente. E o bacana do Alessandro ter feito essa pergunta, que era a quinta no lugar da quarta, é que também a quarta, depois do que a senhora respondeu agora, casou um pouco, justamente pelo que a senhora falou desse modelo de ficar memorizando e repetindo, que ficou estruturado o ensino hoje em dia. Então, por coincidência, a pergunta quatro, ela casa muito bem com a sua resposta, que seria justamente porque o ensino da ciência é baseado na memorização de conceitos, formas e coisas que ficam se repetindo, quebra um pouco esse debate do aprendizado da ciência natural em cada região, essa particularidade de cada local. A nossa educação, há muito tempo, ela vem baseada no modelo econômico de produtividade. E educação, ela não cabe nesse modelo, ou melhor, a educação tal como eu concebo, como colocar bem especificamente, ela não cabe nesse movimento de produtivismo de que você precisa atingir scores, de que você precisa chegar a algum tipo de meta prevista a priori, e de que as pessoas estejam numa linha reta correndo para atingir essas metas. Esse é um modelo muito da economia que as pessoas abraçaram na educação, como se a eficiência da educação, ela caminhasse para e passo com a eficiência econômica. Muitas vezes, quando eu, de alguma forma, toquei nesse tema em outros, em eventos, as pessoas me dizem, mas tem algum problema a gente visar a melhoria econômica do país com a educação? Eu disse, não, não tem nenhum problema. Não é a que eu defendo, não é a visão que eu defendo. que é a mesma coisa que eu falei ainda há pouco. De alguma forma, eu sempre produzi e sempre publiquei, mas essa nunca foi a minha meta, isso foi sempre consequência. Então, eu penso que a educação também é a melhoria da qualidade econômica, isso que, para mim, muito mais importante que o econômico é o social, é uma decorrência de um investimento a longo prazo que se faz em educação. Jamais em escores, eu não quero ser, não acho que a gente precise ser, não acho que isso qualifica a nossa educação, sermos o primeiro colocado no PISA, por exemplo. Não acho que é isso que vai dizer que a nossa educação científica ou matemática é de boa qualidade. Qualidade, para mim, qualidade de vida, qualidade de educação passa pela possibilidade de você estabelecer relações, criar, criar pensamentos. soltar a imaginação, a educação, ela está muito mais próxima do meu ponto de vista da arte do que da economia. Muito mais aceita a processos criativos que a pessoa pode elaborar individualmente e que o professor, a função do professor não é informar, porque, para isso aí, temos meios muito mais eficientes de que um indivíduo para informar, a internet, ela é capaz de informar com muito mais velocidade que qualquer um professor, o professor é muito mais um disparador desse movimento criativo do que um informante de algum conteúdo, de algum conhecimento. O professor, ele é um disparador, é aquele que pode fazer você se mobilizar para aquilo, chamar atenção para aquilo, um encantador mesmo, às vezes, não é? Porque, às vezes, o professor apresenta uma ideia de uma maneira tão interessante que o aluno se encanta com aquilo e vai atrás. Então, esse movimento de reprodução, de repetir, para mim, isso não é educação, isso é adestramento. Educação é outra coisa. Educação é criar. Educação é pensar. Educação é movimentar o pensamento. A gente está carente disso. Aí você vai dizer, mas isso aí não tem que ter conteúdo. Tem, mas o conteúdo, ele vai surgir nesse processo de movimentação do pensamento. Ele não precisa ser algo que ele vai vir antes do interesse do aluno. Ele não é alguma coisa que o aluno não está nem pensando naquilo e você vai apresentar aquela ideia, aquele conceito, sem provocar naquele indivíduo um interesse para que ele vá ao encontro daquele conteúdo. Então, para mim, tem esse descompasso muito grande no modelo de educação que a gente adotou com o modelo de educação que eu gostaria de ver visejar no nosso país e no mundo. acho que a sua resposta até casa um pouco com a próxima pergunta que diz assim, existe uma passagem no livro que diz assim, estamos formando gente para lidar com gente ou se ainda estamos formando gente para despejar verdades científicas em cabeças vazias de ilusórios dos alunos padrões. Dito isso, como que a senhora classificaria o atual ensino superior? Vou falar um pouco do campo da formação na biologia, que é o campo que eu mais conheço. eu diria que hoje o ensino de biologia de modo geral com algumas honrosas exceções e experimentações que estão sendo desenvolvidas no Brasil e em algumas partes do mundo forma técnicos no forma intelectuais, forma pessoas que operam bem máquinas, pessoas que sabem desenvolver processos repetitivos, pessoas que fazem uma ciência menor, uma ciência menor não no sentido deleziano, mas uma ciência uma ciência da recognição. Não faz uma ciência criação. Para fazer uma ciência criação é preciso investir na formação intelectual do estudante, do profissional que a gente está formando, sujeito que pense, que crie e não que reproduza alguns mecanismos, alguns procedimentos. e a gente faz muito isso, faz uma ciência reprodução e não uma ciência criação. Então, eu acho que a gente está pecando quando a gente não trabalha, por exemplo, aspectos históricos na formação do biólogo, aspectos da filosofia da biologia na formação do biólogo. Eu me surpreendi de muitas vezes entre os estudantes, por exemplo, nunca terem lido a origem das espécies. Estudante de biologia nunca leram a origem das espécies. Algum me perguntava, a professora, a origem das espécies já está ultrapassada. Já temos coisas mais atuais em termos de evolução. Verdade. mas o que a história pode ensinar para a gente? De uma forma de pensar, do estabelecimento de relações. Então, acho que esse exercício de formar intelectuais, pessoas que pensem o conhecimento que estão produzindo e não só produzam o conhecimento repetido. Então, agora eu vou fazer um estudo do... Sei lá, vou chutar aqui da matriz extracelular da cartilagem do nariz do porco. Aí o outro vai fazer o estudo da matriz extracelular da cartilagem do nariz da vaca. É a mesma coisa, entendeu? Mas isso alimenta láte. Isso alimenta o láte, mas não é uma formação intelectual. Você não pensa sobre a natureza do conhecimento que você está produzindo. A quem ele serve? Não é o que, para quem. serve, mas a quem ele serve. Então, acho que falta isso na formação. Eu falo da biologia, mas certamente isso não é um caso exclusivo da biologia. Falta uma formação intelectual para os novos profissionais. Não digo para os novos, para os profissionais que estão na universidade hoje. Se trabalha muito pouco o pensamento criação e se trabalha muito na universidade, pensamento, recognição. eu acho também que a ausência da história, filosofia, no conhecimento, principalmente no biológico, ele cria a ideia de uma ciência, na verdade, não a ideia, mas cria de fato uma ciência elitista, uma ciência de gênios, como se alguém fosse, vai lá e descolga uma coisa e é recompensado com uma grande publicação ou com um grande prêmio. E a própria sociedade não tem ideia de construção da ciência, que as grandes ideias, as grandes descobertas da ciência não aconteceram do nada. Ou ocorreram várias outras pesquisas antes, que foi uma construção de... Ou é um empreendimento coletivo, inclusive. Exato. Não é de gênios. Exato. A própria visão deixa tudo muito compartimentalizado também, não transfere o conhecimento para as outras áreas, não conversa, ela deixa aquele negócio fechadinho ali que, como a professora disse, engrandece látis, mas o que isso vai estar servindo para as outras vertentes do conhecimento? Pode passar a próxima pergunta, então. Professora, essa pergunta está interessante, porque quando eu vi no roteiro, a gente elaborou o roteiro, eu fiquei me perguntando também. Muita gente sabe que dentro das leis das diretrizes e bases da educação nacional, o título de pós-graduação basicamente é algo essencial para iniciar a docência numa universidade, num curso de ensino superior. Então, basicamente, os programas de pós-graduação é de meio que assumem uma responsabilidade de formar professores, formarem docentes. Então, qual seria a sua opinião sobre esse assunto? Eu acho que, como tu falaste, a pós-graduação acabou sendo a porta de entrada para a docência no ensino superior. e poucos fazem isso que o Adriano está fazendo. Pensar a docência do ensino superior na formação do professor. porque tem um pressuposto tácito aí de que para ser professor basta saber muito bem o conteúdo. Isso que eu sou doutor em alguma coisa, eu sei, eu sou especialista, né, e eu sei, eu... e não é assim. A docência é uma profissão que exige formação como qualquer uma outra, né, ela não pode ser o efeito colateral de uma formação, ela tem que ser uma formação, né, e a maioria é do... o sistema de pós-graduação já se pensou outras formas, por exemplo, o estágio de docência que hoje é obrigatório. no nosso programa tem, embora sejam todos os professores, né, porque geralmente quem vai fazer pós-graduação em educação em ciência e matemática já é professor, fez licenciatura, mas enfim, tem obrigatoriedade de fazer o estágio de docência com o professor do programa, pode ser o seu próprio orientador, pode ser outro. Então, como eu disse, tem esse pressuposto tácito de que se você sabe bem o conteúdo, se você é doutor, se você é um bom professor e isso não é... não é verdade, porque você... é uma formação profissional que precisa, tem as suas especificidades e precisa ser muito atento a elas também, né, não é um efeito colateral de uma pós-graduação, até porque a pós-graduação hoje em dia, ela tá muito mais focada ou está quase 100% focada na produção de conhecimento, né, em termos de pesquisa, não em termos de docência, e hoje é uma grande versão dentro da universidade, né, a carreira acadêmica dentro da universidade de hoje, você ingressa, a carreira é de docente, não tem carreira de pesquisador dentro da universidade, você pode ver professor titular, não é pesquisador titular, é professor titular, a gente ingressa na carreira docente e vai até o final numa carreira docente, mas no entanto, a progressão e a promoção profissional dentro dessa carreira, ela é feita a partir de critérios da produtividade técnica, científica, da publicação, quer dizer, o professor, o excelente professor, ele não é nunca promovido se ele não for um pesquisador produtivo, quer dizer, houve uma inversão dentro da universidade, né, nessa proposta, porque ele é professor, mas o professor que ele é não é valorizado, ele só é valorizado e promovido dentro da carreira acadêmica como pesquisador, ou seja, a própria universidade coloca a docência como um elemento secundário, quando a carreira é de professor, então, isso, ao longo do tempo, vai ensinando para a gente que está lá dentro e para a população de modo geral que professor é uma atividade menor, que é uma atividade secundária, que ela, ser bom pesquisador já automaticamente se qualifica como professor, isso não é verdadeiro, vocês devem ter inúmeras experiências como estudantes de excelentes pesquisadores que são professores pífios, que se pudessem, e isso acontece muito na nossa profissão, que se pudessem, delegariam a tarefa docente para qualquer outra pessoa, queriam fazer da universidade um instituto de pesquisa e não um espaço de formação de profissionais cujo professor é uma figura importante. Então, tem muita distorção aí que a gente precisa ficar atento porque a gente vai se envolvendo e não vai percebendo que o professor ele é desqualificado dentro da universidade, ele é até penalizado quando ele não quer se envolver com a pesquisa, sendo que a carreira da universidade não é uma carreira de pesquisador. Em algumas universidades fora do Brasil existe sim a carreira de pesquisador, mas não é o caso das universidades públicas brasileiras. Essa pergunta, na verdade, essa inquietação, ela também é uma inquietação minha porque eu fiz o meu TCC com o professor o Briano justamente em cima dessa disciplina da minha entidade e foi quando eu descobri que essa passagem da LDB que praticamente é o requisito para ser professor dentro de uma universidade é um título de pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado. E eu fiquei pensando quantas pós-graduações elas estão formando realmente professores. Dentro da própria deficiatura, a gente tem muita discussão em relação às disciplinas pedagógicas, se elas são suficientes. e isso me perturbou mais quando eu percebi que existe pós-graduação que não é especializada em educação ou ensino, que tem uma disciplina, duas disciplinas, três, quatro, que seja uma disciplina voltada para a formação de professores, seja a disciplina pedagógica, e que essa disciplina muitas vezes ela é única na vida daquela pessoa e essa disciplina ela vai ser a responsável por formar o professor. Maquiagem, né? Isso é pura e simplesmente uma maquiagem para atender a um dispositivo legal, mas que disciplina a nenhuma forma o professor. Exatamente. O professor, ele requer um processo de imersão, inclusive que de aprendizagem com professores que não são do campo pedagógico. Me lembro que eu participei do projeto de reformulação do currículo da biologia. Nós discutimos muito, licenciatura, bacharelado, aí teve uma ocasião em que a gente colocava, na época, eu estava retornando do meu doutorado, e eu dizia que era preciso que as disciplinas, as chamadas disciplinas pedagógicas, elas acontecessem ao longo de toda a formação do licenciado, não fosse uma disciplina no final do curso, naquele esquema de três anos de disciplina, que a gente chama de três mais um, né? Três anos de disciplinas biológicas e um ano de disciplina pedagógica, fosse ao longo, e nós conseguimos isso, e nós conseguimos que as disciplinas pedagógicas no curso de licenciatura acontecessem desde o primeiro ao último semestre. E aí, o currículo de licenciatura ficou tão interessante, tão interessante, que chegou um momento que as pessoas perguntavam assim, para que bacharelado? Para que o bacharelado? Deveria ter só a licenciatura. Por quê? Porque isso que vai acontecer mesmo o sujeito, a licenciatura, não quer dizer que não vai formar um pesquisador, ela forma um pesquisador também, só que ela forma um pesquisador com um professor, um professor pesquisador. Aí, o que acontece? O bacharelado há um desinvestimento nessa figura chamada professor, mas, no final das contas, quem é que vai formar o professor da escola básica depois? Não é esse sujeito lá que fez bacharelado, mestrado e doutorado depois, não é ele que vai ser o professor formador desse que vai estar lá na ponta da escola básica. Então, a verdade é que as disciplinas pedagógicas, a forma, eu chamo de disciplina, mas não gosto muito, mas a formação pedagógica, ela tem que estar presente em todos os cursos. Ela tem que estar presente em todos os cursos, porque ela é fatalmente algo que vai acontecer, ele vai ser um formador em algum momento. Se ele não for para uma empresa privada, a maioria vai ser formador de professores, porque quantos institutos de pesquisa nesse país? Pouquíssimos. Quem é que absorve o sujeito formado, o bacharel? É a universidade, são as universidades. E onde é que ele vai trabalhar? Na universidade como professor, mas ele, na verdade, não queria ser professor, ele queria ser pesquisador. Então, ele vai malbaratar essa função e não foi preparado para isso. Então, a ideia é, quando eles perguntavam assim, por que vai ter licenciatura? licenciatura, eu disse assim, não, a pergunta não é para que licenciatura, é para que bacharelado. Mesmo porque, hoje em dia, existe formação profissional para educador, em biologia, no caso, para trabalhar em museus, em planetários, em espaços não formais, como a gente chama. E ele precisa dessa formação também. Professora, no livro, você conta um pouco sobre o outro professor, que é um professor que traz para a escola sua trajetória pessoal-profissional, pessoa-profissional. Este outro professor nos pergunta, que é uma passagem do livro, vocês fazem o que dizem para eu fazer? Isso me fez sobre as teorias, as metodologias, as tendências educacionais. Por que que quase sempre essas teorias elas ficam só na teoria? Por que que é difícil colocar na prática? Por muito tempo, a gente separou teoria e prática. A gente entendeu que as coisas eram separadas. Na verdade, não são. A teoria é sempre uma prática de significação. Quando a gente fala alguma coisa, a gente está produzindo um significado para as coisas e é uma prática. A questão que se coloca é que a formação pedagógica sempre foi muito prescritiva. Faça isso, faça aquilo, desse modo, daquele jeito, não faça. Foi sempre muita prescrição, foi sempre muita ordem unida. Sabe, vocês fizeram aquela não sei como é que chama, o alistamento militar, tem a ordem unida que o povo tem que fazer? Muito isso, esse movimento de ordem unida. Use essa metodologia, faça desse jeito, use essa técnica, aplique assim. Sempre foi muito prescritivo o campo da educação. Até hoje, eu digo que ele é prescritivo. E eu sempre, como eu estou falando desde o início, eu defendo uma educação criação e não reprodução. E essa prescrição, ela tende a falhar. Ela falha, porque imagine que a cada, vamos pensar no nosso modelo de educação atual, na educação básica, que a cada 45 minutos você muda de sala, muda o público, muda os seus alunos, toca a campainha, você vai para outra sala. São outras pessoas. São outras formas de pensar, outras histórias de vida. Como é que pode dar certo uma metodologia única para um público tão plural? Não tem como. Só tem como isso caber na nossa cabeça se você entender que ensinar é uma relação entre conteúdo e método. Quando você inclui pessoa, acabou. Não tem mais como você garantir nada de que isso, junto com isso, vai funcionar dessa forma. Pessoa é só surpresa. Gente é muito plural, gente é surpreendente, gente é... traz coisas, novidades. A cada momento que entra na sala de aula uma pessoa, entra junto com ela toda uma história. é até risível a gente pensar que existe uma metodologia adequada para ensinar o que quer que seja. Não existe metodologia adequada para ensinar nada especificamente. As metodologias, as técnicas... Aí você poderia me perguntar assim, não servem para nada? Servem. Para muita coisa, para você compor coisas com ela. Quando a gente está diante de um problema, de um desafio, você tem elementos com os quais você lança a mão para resolver aquilo, não é assim? Assim são as técnicas, assim são as metodologias. Não para serem aplicadas, mas para serem compostas com elas coisas alternativas que servem para aquele momento, para aquele grupo, naquela circunstância. São ferramentas elas não podem dizer para a gente como é que ela tem que ser o nosso ensino. Nós é que temos que usá-las quando nós acharmos que elas vão funcionar de um determinado modo. Então, a gente não usa essas metodologias como ferramentas, a gente usa como guia. Guia de prática, guia de ação, elas não são. O nosso guia de prática, o nosso guia de ação é a circunstância, é o momento, é aquilo que o aluno nos traz. É com isso que nós vamos lidar. É por isso que eu digo que educação é criação. É aí, é nesse o momento. A docência é um espaço de criação. É nesse momento que você vai usar como artista tudo o que ele tem à mão na cena para criar algo. Nós, nesse momento, somos esses artistas que estamos diante de uma cena e precisamos conquistar o nosso dispor ali, criar algo com aquele grupo. Aí vocês vão dizer, não, então não precisa estudar, é só improviso? Não. Quanto mais se improvisar, um artista sabe que para fazer um bom improviso é preciso que o repertório dele seja imenso. E o professor é esse intelectual que tem que ter o tempo todo um repertório alargado para poder jogar com ele, lançar a mão dele e criar. Criar com tudo, criar com metodologia, criar com a poesia que ele leu, criar com uma literatura que ele leu ali, uma bula de remédio, uma reportagem, uma circunstância que ele acompanhou. Nosso dia a dia é muito criativo. Quando eu ouço professores dizendo que a sala de aula é muito cansativa porque é repetitivo, eu me pergunto, meu Deus, eles estão dando aula para robôs, porque gente não é repetitivo. Gente é pura criação, gente é pura novidade. E nós lidamos com muita gente. Isso é até interessante, professora, porque, reforçando junto com as perguntas anteriores também, eu sou formado em farmácia, bacharel em farmácia. E antes de entrar na pós-graduação, eu tive um período que eu resolvi, sempre tive proximidade, sempre tive gosto, resolvi me aventurar dando aula para as técnicas. foi o início realmente de ter vontade de fazer depois uma pós-graduação e tudo mais. E é justamente isso. Cada turma é uma turma. Não pode chegar e entrar e ser repetitivo. Você tem que observar, até porque cada turma era uma vivência, eram pessoas diferentes, de lugares diferentes, de conceitos diferentes. Esse repertório que a gente leva de vivências, o repertório cultural, o repertório de vida que a gente tem, ele é enriquecedor da nossa prática. É com ele que nós vamos lançar a mão, é dele que nós vamos lançar a mão para construir a nossa docência. Então, eu sempre digo para os meus alunos, quanto mais eles puderem diversificar a formação intelectual deles, melhor. Já fiz com meus alunos curso de escrita poética, meus alunos de pós-traduação, meus orientandos, fomos fazer cursos de escrita poética, fomos fazer experiências de teatro, de instalação artística, de tudo, porque são esses elementos que vamos possibilitar criar. Nós vamos estudar biologia? Claro que vamos estudar biologia. É um outro elemento, entendeu? É o que nos caracteriza como professores de, não somos professores de qualquer coisa, somos professores de biologia, mas não é, a biologia é importante, mas ela não é o suficiente para nos tornar professores. Não é esse conhecimento só isoladamente que vai fazer com que a gente consiga exercer a docência como arte, como criação. A gente precisa ampliar mesmo esse repertório, essa vivência. E eu brinco sempre com eles, leio, leio tudo que cair na mão de vocês, leio até bula de remédio. Aí, outro dia, nós fizemos uma experimentação na escrita em que uma orientanda minha, ela trabalha com educação e saúde e todo o texto dela ela escreveu usando o formato de uma bula de remédio. Então, a estrutura do texto dela toda é uma bula de remédio. Então, a gente brinca, mas é isso mesmo, a criação, ela pode estar em qualquer espaço, desde que você permita, diga para o professor que é isso, que docência é isso, porque a gente foi convencido que isso aí é irresponsável, que o professor é aquele que sabe muito bem aplicar aquele método, aquilo que diz, e não é isso, não é isso que é ser professor. Quando a gente faz da docência isso, a gente mata o encantamento que o conhecimento poderia dar, mata a dimensão estética do aprender, que é super importante, você se encantar com algo para aprender. Mas, nesse que até queria fazer outra pergunta, que é sobre as histórias de vida, como que as histórias de vida podem influenciar ou seguir o que você falou na sala de aula? Eu trabalhei por muitos anos com uma perspectiva da autobiografia ou da história de vida, como você está chamando, que ela era um processo de rememória, de rememoração, e que o sujeito se olhava e se avaliava e se corrigia. Por muito tempo eu trabalhei dentro desse campo teórico que eu diria que ainda é um campo teórico predominante dentro da pesquisa autobiográfica. Então, eu rompi com essa visão de autobiografia de memória como reminiscência e passei a trabalhar uma ideia de memória como construção. De autobiografia não como um processo de relembrar aquilo que eu vivi, aquilo que eu fui, me julgar, me analisar, trazer para a consciência as coisas que eu fiz. Não. Eu trabalho com a ideia de autobiografia como inscrição de si, ou seja, o que você está escrevendo, sua produção escrita é um processo de você se criar e não de você se lembrar do que você foi, mas de você se inventar como um ser da criação, um ser que está o tempo todo nesse processo de parir-se. Porque a gente se pare todo dia como pessoa, a gente se recria todo dia como pessoa. E a escrita é um processo de elaboração dessa criação. Quando eu digo para vocês que eu não sou muito boa na fala, que eu demoro muito a elaborar, por quê? Porque a escrita é esse tempo que a gente tem para poder elaborar melhor aquilo que a gente está sendo. Porque tem coisas que vocês estão me perguntando que eu estou pensando agora, que eu estou elaborando agora. claro que algumas coisas eu já pensei, já falei, já escrevi, mas algumas coisas eu estou elaborando. Muitas vezes, quando a gente lida com uma situação de sala de aula, que o aluno pergunta algo para a gente, a gente elabora naquele momento, unindo coisas que a gente vinha pensando, e a gente vai e cria, elabora. Aquilo que a gente chama insight não é um insight, é uma composição com coisas que a gente já vinha pensando. então, hoje em dia, a escrita autobiográfica que eu trabalho, a história de vida, me ajuda e ajuda nas minhas pesquisas e ajuda na formação do professor como processo de criar-se docente, de escrever a sua docência no processo de construção da docência e não como reminiscência ou rememoração daquilo que eu fui. A gente tem uma pergunta aqui que ela puxa uma ideia de que a senhora acha que um currículo único no Brasil, chamado Currículo Universal, ele vai influenciar na identidade da cultura do ensino, por exemplo, a gente acaba gerando, através desse currículo único, a gente quebra um pouco essas identidades de ensino, por exemplo, aqui na Amazônia e tudo mais, quando a gente ministra uma aula. Olha, o que eu posso te dizer? Eu não gosto da ideia de padronização, mas também não gosto da ideia de identidade. Então, as identidades também são essas gaiolinhas, essas etiquetas, que, do mesmo jeito que elas nos dão direitos, elas também nos aprisionam. Então, eu também não sou favorável a uma educação que decalque as pessoas, que rotule as pessoas. Ah, é o Amazônida, ah, é o Sulista. Eu penso que a educação tem que promover aquilo que nós somos, pura diferença. Nós somos pura diferença, nós não somos identidade. A identidade, ela é sempre uma categoria que é dada pelo outro, não é minha. A gente fala identidade como se fosse uma coisa nossa, tipo um RG, mas a identidade não é dada por mim, a identidade é dada pelo outro. Eu só sou aquilo que eu não sou. Eu só sou paraense porque eu não sou maranhense, eu não sou paulista, eu não sou... Então, é o outro que me diz o que eu sou. Identidade não é alguma coisa que está em mim, é sempre uma coisa que é relacionada a outra pessoa e eu acho que a gente não deve ser comparado a nada. Então, eu advogo por uma educação que privilegia aquilo que nós somos diferença, nós só somos diferença. Então, jamais um currículo que nos padronisse, seja ele nacional, regional, continental, o que for. O currículo, até porque a educação é algo que acontece não fora, ela acontece em cada um. Ela é muito específica de cada um, ela vai acontecer de forma diferente dentro de cada um de nós. Nós temos que valorizar essas diferenças e não identidades. A linha teórica que eu trabalho atualmente, ela é uma linha marginal dentro do campo da educação e ciência. Ainda é marginal, talvez daqui a um tempo não seja. É dentro do campo dos estudos culturais e mesmo dentro do campo dos estudos culturais, muito especificamente com o pensamento da filosofia da diferença. Professora, em mais uma parte do livro, mais um trecho do livro, é feita uma consideração sobre o que foi chamado de Ragnarok, em que o universo habitam nossos estudantes. E hoje, com essa experiência e tudo mais, a senhora acha mais fácil ou mais difícil adentrar no mundo dos estudantes? Eles estão mais próximos ou mais afastados? Nós estamos mais próximos ou mais afastados do mundo desses estudantes hoje em dia? É impossível, o jogo, a brincadeira que eu faço no texto com o Ragnarok, é dizer que é impossível você estabelecer qualquer troca pedagógica com o outro se você não penetra no campo da vivência dele, se você não conhece aquele que está na sua frente, se você não se abre às lógicas deles. Então, é preciso que a gente tenha abertura suficiente para poder entrar na lógica que preside as relações daquelas pessoas que nós vamos interagir pedagógicamente. Não tem como. E mesmo se eu for fazer, se eu for trabalhar com a educação de idosos, eu vou ter que entrar nesse campo também, não é só do jovem. É no campo que for, se eu for trabalhar num assentamento de trabalhadores sem terra, do MST, eu também vou ter que entrar nesse campo, experimentar essa outra forma de se organizar, de organizar a vida para poder estabelecer trocas pedagógicas com esse grupo. É sempre assim. Professora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco agora sobre os modelos fictícios que se criam sobre professores, pesquisadores perfeitos e qual que é a influência disso na docência? Eu diria que a primeira influência é muita frustração, porque perfeição não existe, né? E quando a gente estabelece um modelo, um protótipo na nossa cabeça, esse protótipo, ele não funciona só para o outro, ele funciona para a gente também. Então, a gente fica o tempo todo nesse processo de comparação com esse protótipo que a gente jamais vai conseguir ser e que ninguém será também. Esse professor ficção, esse aluno ficção. Então, isso aí é extremamente perverso, porque é um modelo que você coloca para o outro, mas que ele funciona para você também. Então, você, ele, isso acontece muito nos filmes hollywoodianos, né? Aqueles modelos de abnegação que ninguém é capaz de ter só ali nas telas, né? E ele é, ele é muito interessante porque ele te empolga, mas ao mesmo tempo que ele te empolga, ele te diz, você jamais será isso, porque você jamais conseguirá abrir mão da sua vida para ser aquilo que está, que está apresentado lá como um professor de verdade, como um professor maravilhoso, como um professor... eu acho que quando a gente entra na sala, a gente deve entrar com toda a humanidade da gente, assim como o aluno entra com toda a humanidade da gente, e é só nessa humanidade que a gente tem possibilidade de encontro. deuses não se encontram para dialogar, deuses se encontram para guerrear, para dialogar é preciso que a gente seja humano, tanto quanto o outro. E outro conceito também é o do aluno perfeito que se cria também. Aquele aluno que, quando você explicar uma única vez, ele já vai entender e isso tira a ideia da pluralidade da turma, dos alunos. Sim, a vida só existe porque existe pluralidade. Pegando justamente isso que a senhora falou agora, sobre a gente levar essa nossa humanidade para dentro da sala de aula, tem uma das perguntas que nós elaboramos que seria o que ser, o qual seriam os caminhos para desmitificar justamente que o eu pessoal tem que ser diferente do eu profissional durante o ensino, que muita gente tem que separar esses dois e não consegue juntar, não consegue fazer um meio termo. Então, o que seria necessário para desmitificar essa situação? Olha, Paulo, não sei o que seria necessário. Eu só posso te dizer o que eu faço. Quando eu entro numa sala de aula, eu entro inteira. eu entro inteira, eu não entro com as minhas crenças, com meus valores, não para impô-los aos outros, mas para dizer que eu penso de um determinado ponto de vista que eu me posiciono desse jeito. Então, eu não sei se é uma outra Sílvia dentro da sala de aula. talvez o que predomine na sala de aula seja um ênfase. Nesse momento, eu estou expressando mais um lado acadêmico, nesse outro momento, mas eu, invariavelmente, quando entro numa sala, eu dou exemplo da minha filha, como vocês viram lá nas histórias do que eu relato no livro. é isso que eu faço, entendeu? Então, aquelas situações que estão colocadas lá nos textos, elas são as situações do meu dia a dia. Eu só consigo dar aula estabelecendo muitas relações, trazendo muitos causos, como eu digo, para dentro da sala de aula. E por muito tempo, como a minha filha, agora ela está se formando já, mas por muito tempo ela foi aluna da educação básica, ela era muito a minha matéria-prima para eu falar das coisas que eu via acontecendo com ela na escola. Então, isso nunca ficou apartado, mesmo com coisas que me aconteceram durante a minha formação, na relação com a minha mãe, isso tudo sempre entrou comigo na sala de aula. Porque tudo, como eu sempre digo, eu disse para vocês, ao longo dessa nossa conversa aqui, tudo sempre foi matéria-prima para eu compor minhas aulas. Nunca eu compus as minhas aulas só com coisas do meio acadêmico. Não, as minhas aulas foram compostas de todas as minhas experiências, de tudo que me atravessou ao longo da minha existência. Então, essa cisão aí, nunca aconteceu comigo. Essa ideia, ela não remete à questão de que o professor está sempre em formação. sempre. Aliás, não só o professor, como qualquer profissional, está sempre falando. É humano, né? Ser humano, está sempre aprendendo, sempre procurando melhorar. Mas de abordagem, que a gente tem que sempre trabalhar, não é... É como a gente vem falando desde o início. Não é como se a gente tivesse uma compartimentalização do saber, do ensino. a gente tem que saber trabalhar outras formas, observar outros conhecimentos para também ir até lá. Então, até a próxima pergunta seria justamente isso, né? Que fizeram. E, na sua opinião, como é abordar temáticas sociais nos conteúdos de biologia, de ciências em geral, né? que botaram aqui, eu acho que muito tudo é ciência, muito que é estudado torna ciência. Mas, dentro do conteúdo de biologia, que é uma área que tem mais proximidade. Como são abordadas questões sociais? Isso. É, eu acho que elas são, de um modo geral, são pouco abordadas. São pouco abordadas, né? Do jeito que que os currículos têm sido estruturados hoje, eles estão muito técnicos, né? Então, acho que é pouco abordado o aspecto social, ambiental, da gente entender que educação ambiental não é só não jogar lixo no chão, né? Que o problema que nós vivemos hoje da pandemia é um problema ambiental, é um desequilíbrio ambiental que nós vivemos hoje. A pandemia é isso. A pandemia não é, é um vírus que se reproduz descontroladamente por um desequilíbrio ambiental, né? Quando nós ouvimos falar nisso, a gente só ouviu falar de desequilíbrio ambiental, desmatamento, assoreamento dos rios, coisas que muitas pessoas não vivem na sua... Nem nós, que somos ribeirinhos, literalmente falando, nós somos ribeirinhos porque a nossa cidade fica na beira de um rio, de vários rios, aliás. nós nunca ouvimos falar na possibilidade de uma pandemia por um desequilíbrio ambiental. É verdade. Então, os aspectos sociais, eles são colocados muito perifericamente na educação e ciências no ensino de biologia. Infelizmente. Às vezes, um bom professor com uma boa didática, vários títulos pós-graduação, não consegue conformar isso em prática. E tem uma que se chama de boa aula, entre aspas, Enquanto outros professores que não estão em formação pedagógica, de licenciatura, ou de programa de pós-graduação voltado para o ensino, para a educação, eles conseguem ter uma boa aula, uma aula interessante, uma didática talvez um pouco inovadora. Por que isso acontece? Até que ponto que é importante todas aquelas disciplinas, todas aquelas teorias metodológicas que a gente vê na educação? Interessante essa pergunta, ela é desafiante, porque ela pode te levar a dizer, olha, formação pedagógica ela é inútil. Porque tem gente que não tem e é bom no que faz, que não teve formação nenhuma e não foi no que faz. Mas eu acho que a formação pedagógica, ela não é importante apenas para você dar uma boa aula. Porque, como tu dizes, efetivamente, algumas pessoas que não tiveram formação pedagógica conseguem dar uma boa aula. mas será que elas sabem por que que elas estão dando uma boa aula? A questão é essa. Porque a boa aula, entre astas, ela não pode ser um acidente. Ela tem que ser uma interação. Então, não pode ser incidental. Poxa, eu sou um bom comunicador. Às vezes, uma boa aula é porque eu sou um bom comunicador. Mas o professor, ele não precisa ser só um bom comunicador. ele tem que ter outras coisas além de comunicar bem uma ideia. Ele tem que saber avaliar uma ideia, ele tem que saber relacionar, ele tem que saber aproveitar daquilo que o aluno traz, naquele encontro que ele faz com o aluno. Ele tem que trazer o que o aluno, incluir o que o aluno traz na aula. Tem uma série de elementos que a formação acadêmica, pedagógica, poderia dar, não significa que ela dá. Essa que está aí, formalizada do jeito que está, eu concordo contigo, não está resolvendo muita coisa, não. Mas ele não pode ser simplesmente um bom professor acidentalmente. Porque o planejamento é importantíssimo, não para ser uma camisa de força, não para ele caber de qualquer jeito na aula e você... Não, mas para você ter um horizonte de ação que você está se programando com os estudantes. Então, a formação pedagógica, ela é importante, sim. Para você fazer aquilo não acidentalmente, mas... O professor, ele não está preocupado só com o êxito da aula. O professor, ele é um formador. Então, ele está pensando e ocupado com uma coisa muito mais complexa que é formar pessoas. e não é um êxito de uma aula que vai tratar da forma essa aula. Pode ter sido muito legal, mas o que ela formou ali? Que tipo de pessoa ela está ajudando a construir para colocar nessa sociedade? Então, é muito mais amplo do que simplesmente se uma aula foi legal e ensinou bem o conteúdo ou não. Doutora, indo para algumas perguntas mais finais, tem uma que é muito curiosa que eu acho que todos nós nos fizemos nesse período que é com a visão da sociedade que a sociedade na verdade tem sobre a ciência nos dias de hoje eu acho que ela está mais ou menos valorizada. É até um pouco curioso falar isso dentro de um período que a gente vê em muitos casos que envolvem essa pergunta. Depende. eu fiquei esse tempo dessa pandemia eu fiquei me perguntando muitas vezes em que medida eu, porque sempre fui muito crítica dessa visão de ciência heróica, né? Dessa ciência que descobre, dessa ciência dos iluminados, sempre fui muito crítica e sempre desmontei isso nas minhas aulas e nos meus textos também, né? Tentando trazer uma humanidade para a ciência, né? Mostrando que a ciência é feita de homens e mulheres e é um empreendimento coletivo, eu me perguntei muitas vezes até que ponto eu não levantei a bola para o inimigo cortar, sabe? Para ele dizer, está vendo? A ciência é isso mesmo, é feita por gente comum, gente que não está nem aí, que forja dados, que não sei o quê, né? Quer dizer, você querendo mostrar a ciência como um empreendimento coletivo, eu não estou querendo mostrar que a ciência não tem valor, estou querendo mostrar que a ciência é uma produção cultural, que ela tem tudo que tem uma produção cultural, né? Com valor, também, né? Com conflitos, com dissidências, com discordâncias, né? Mas, eu vejo que é possível que muitas dessas discussões epistemológicas que a gente fez ao longo desse tempo tenham valido para algumas pessoas para desqualificar a ciência. Quando a gente queria humanizar a ciência, as pessoas usaram isso para desqualificar a ciência, né? Eu diria que a ciência, hoje em dia, para quem entende do que é esse empreendimento, ela está muito, cada vez, mais necessária, mas não exclusiva. nós começamos a entender que, para além da ciência, nós precisamos de uma série, dessa ciência que está aí formalmente constituída, institucionalizada, nós precisamos de uma série de outros saberes que se agreguem, que se somem a ela, né? Que não é possível... reencantar a ciência, né? Hã? É o próprio reencantar a ciência, né? Sim, que não é possível a gente solucionar um problema humano, complexo, apenas por uma forma de saber, que a gente precisa incluir coisas e não excluir coisas, que a ciência, ela é importante, mas ela não dá conta de responder a tudo, não dá conta de solucionar todos os desafios que a humanidade vive e que a gente precisa, assim, do pensamento e de um conhecimento complexo que agregue, né? Com a diversidade, que é essa que é a beleza da vida, né? Essa pluralidade que nós temos de forma de lidar com as situações. E formas de lidar, tem um autor que é um sociólogo português chamado Boa Aventura de Sousa Santos, que eu cito também no livro, que ele diz que quanto mais local um problema, mais total deve ser a solução. O que é total? Você incluir todas as formas possíveis de conhecimento para lidar com aquele problema. A pandemia está nos mostrando isso. A pandemia está mostrando que não basta um conhecimento científico, que é preciso também ter uma relação afetiva, amorosa, solidária, ética, para sair disso tudo. A gente só vai sair coletivamente. Enquanto os países não entenderem que nós só sairemos dessa crise coletivamente, os Estados Unidos podem vacinar toda a população dele, o Israel pode vacinar toda a população dela, enquanto isso não for uma coisa global, enquanto a saída não for pensada coletivamente, nenhum lugar vai ser seguro, nenhuma pessoa vai estar a salvo. Enquanto nós não nos unirmos com diferentes formas de pensar, da mesma forma nós vamos ser frágeis. Todas as vezes que nós tentarmos sair de um problema, seja ele qual for, a partir de uma monocultura, uma monocultura da mente, uma única forma de pensamento, nós vamos sempre nos dar mal. Nós precisamos desenvolver um pensamento inclusivo e que a ciência tenha o seu valor, mas ela não é exclusivamente a forma de conhecimento que é importante. Então, a ciência pode estar desvalorizada hoje em determinados meses, mas ela continua sendo um saber importante, não um único, não o melhor, um dentre tantos. Eu acho que a gente já abordou muito o que importante sobre ciência e com esse parecer final, né, também. Agora, falando sobre docência, um pouco, a primeira é para a Silvia, o que é ser professor, ou professora, no caso, e como nos dias atuais, no contexto atual, até mesmo relacionando às aulas remotas, como que reinventaram essa docência? Para a Silvia, ser professora foi a forma que ela encontrou de contribuir com o mundo, né, a minha contribuição pessoal para o mundo, a minha forma de contribuir socialmente é essa, né, compartilhar com os outros a minha forma de pensar para provocar outras formas de pensar, não a minha, a minha é minha, né, a minha é, eu crio a partir das coisas que eu experimento, mas eu sempre achei que esse, que a docência é o meu espaço de contribuição social, a profissão que eu escolhi para eu me sentir útil neste mundo, né, eu não queria uma profissão para, apenas para me manter, né, para manter as minhas necessidades básicas, né, de sobrevivência, graças a Deus que ela me possibilitou isso também, mas o meu objetivo sempre foi esse, de fazer algo que eu gostasse muito, que eu acreditasse muito e que fosse a minha contribuição social para o mundo que eu vivo. Olha, eu confesso para vocês que eu tenho profunda antipatia pelas aulas remotas, eu gosto de sentir cheiro, eu gosto de toque, eu gosto da presença, eu gosto da energia que a gente troca presencialmente, mas eu tomei uma decisão, tenho tomado uma decisão ao longo da minha vida e todo dia eu eu confirmo essa decisão de que a vida não é para ser lamentada, a vida é para ser vivida, né, então que a gente não fique lamentando o que a gente já não tem, que a gente viva o que a gente tem, então se esse é o meio, que bom que ele existe, vamos em frente, vamos seguir nele, né, é possível, o reencantamento das coisas, ele está na palavra, a palavra é o veículo que transporta o nosso pensamento, a palavra é aquilo que produz a nossa imaginação, a palavra corporifica a nossa imaginação, então se ela é possível escoar a partir dessa ferramenta aqui, então é possível continuar reencantando aonde a palavra alcance, né, claro que eu gostaria de poder estar interagindo fisicamente com as pessoas, mas se não é possível, não é isso que vai me impedir, não é, de continuar defendendo a ideia de criação e levando o pensamento até mais longe do que ele poderia ir dentro do território de uma sala de aula, né, então olhar com olhos de positividade para essa, olhar como oportunidade também esse momento, né, se ele não é o que a gente quer, ele é o que a gente tem, então é com ele mesmo que a gente vai criar, não é assim, quando não é assim que eu tenho dito, o aluno não é o que a gente quer, a gente não escolhe o aluno, o aluno é o que chega, então foi isso que chegou para a gente nesse momento, então é com essa ferramenta que a gente vai ter recriado aqui para frente, até quando for necessário. Para a gente poder encerrar essa entrevista, eu gostaria novamente de agradecer a professora, né, como a gente já agradeceu, já falou tanto, por tudo que ela pôde nos engrandecer de informação, desse debate, dessa conversa que, como já foi falado, nos deu, né, muitas informações que nos permitiu muito conhecimento, essa troca de conhecimento, né, queria agradecer também ao Alexandre, por estar aqui junto comigo fazendo isso, e espero que todo mundo tenha gostado dessa entrevista, e muito obrigado a todos que estão assistindo. a todos que estão assistindo.